Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, com muito apreço, saúde, paz Na alegria de fortalecermos-nos na fé Pela escuta em comunidade orante aqui A palavra santa de Deus Neste mês da Bíblia O grande compromisso de fazer de nossas comunidades O lugar desta escuta A comunidade família, o círculo bíblico que formamos A oportunidade que temos em qualquer circunstância De promover a escuta da palavra santa de Deus Assim como as primeiras comunidades Que sentiram que a sua fé precisava ser alimentada por esta palavra Nasceu para nós, consequentemente, a narrativa Ou as narrativas da vida, da missão e do ministério de Jesus De sua paixão e de sua morte E isso se espalhou por todo canto Porque as comunidades sentiram que a sua fé Não pertencia a um costume cultural particular Mas considerando as diferenças de povo para povo No âmbito da verdade que diz respeito igualmente a todos os homens E aqui lembro São Paulo Ele ilustra com sua vida o sentido da missão cristã E sua originária universalidade Por isso é necessário, meu irmão, minha irmã Descobrir cada vez mais a urgência E a beleza de anunciar a palavra Para a vinda do reino de Deus Que o próprio Cristo pregou Vamos acolhê-la com amor a exemplo de Maria Para que nós possamos, como Maria Nos tornar anunciadores de Jesus Anunciando a sua palavra Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade Chamada Naim Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade Eis que levavam um defunto filho único E sua mãe era viúva Grande multidão da cidade a acompanhava Ao vê-la o Senhor sentiu compaixão para com ela E lhe disse, não chores Aproximou-se, tocou o caixão E os que o carregavam pararam Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te O que estava morto sentou-se e começou a falar E Jesus o entregou à sua mãe Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus Dizendo, um grande profeta apareceu entre nós E Deus veio visitar seu povo E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira E por toda a redondeza Amado irmão, amada e irmã Esta narrativa do evangelista Lucas No capítulo 7 do seu Evangelho Significa para nós Uma indicação preciosa Do quanto é importante aprendermos E nos exercitarmos Na lição da misericórdia Lição da misericórdia Que exercita o coração De qualquer um de nós Na medida em que nós prestamos Afetuosa atenção Para com cada pessoa Na sua necessidade No seu desafio Na sua hora difícil Nas suas labutas Jesus lá em Naim Ia com ele e os seus discípulos E uma grande multidão E na porta da cidade Levavam um defunto Filho único De uma mãe Que era viúva A situação de uma mãe viúva Com um filho único Defunto Toca o coração do Senhor Toca o coração de Deus Para ensinar-nos a lição De Deus da misericórdia É preciso Nos deixar Tocar o coração Escutando os clamores Os apelos E os sofrimentos Dos que sofrem mais Por isso Ao ver aquela mãe Viúva Com um filho único Defunto O Senhor Sente compaixão Para com ela E diz Não chores Uma compaixão Que precisamos Nela nos exercitar Não é um conceito Trata-se de uma compreensão É verdade Mas é sobretudo Não obstruir O coração Suas entradas Para nos tornar Incapazes Pela indiferença E pela insensibilidade De não percebermos O outro Na sua dor No seu limite Pedindo de nós Uma compaixão Que nos faça Comprometidos Com o outro E capazes De nos debruçar Sobre seus limites Sobre suas necessidades Para dizer uma palavra Como esta Que o Senhor diz Não chores E devolver A alegria Da esperança Devolver também Com gestos Concretos De partilha Segundo aquilo Que se pode Para o bem do outro Como fez Jesus Aproximou-se Tocou o caixão E os que carregavam Paravam Pararam E Jesus diz Jovem eu te ordeno Levanta-te O morto se sentou Porque ali Estava dirigindo-se A ele Aquele que é A fonte da vida E foi entregue De novo Vivo A sua mãe Uma mãe viúva Que tinha apenas Um filho Que estava morto Mostrando-nos Portanto Amados e amadas De Deus Que a partir Daquilo que é Possível A cada um de nós O desafio De oferecermos Ao outro O que precisa O que podemos De fato Oferecer Os que ali Estavam Ficaram com medo Medo Por não compreender A grandeza Da misericórdia De Deus Mas ao mesmo tempo A ele Glorificavam Dizendo Um grande profeta Apareceu entre nós E Deus Veio visitar O seu povo Essas preciosidades Precisam tomar conta Do nosso coração Por isso Me lembro hoje Que estamos Neste dia 12 De setembro Celebrando A memória De São João Crisóstomo Um bispo E doutor Da igreja E por isso Também compartilho Porque ele foi Um grande mestre Catequista Formando os corações Na perspectiva De compreender A misericórdia De Deus Ele nos diz Um conselho bonito Quando nos diz Sobrevém muitas ondas E fortes tempestades Mas nós não devemos Temer E nos afogar Pois estamos firmados Sobre a pedra Que é ele Cristo Enfureça-se o mar Não tem força Para destruir a pedra Ergam-se as vagas Não podem submergir O navio de Cristo A que temeremos A morte O sofrimento A dor Não Não devemos Temer Nós temos Em quem Nos ancorar Para termos Coragem De viver A alegria Da generosidade Misericordiosa De Deus Para conosco E de cada um De nós Uns para com os outros Vamos nos tornar Pedindo a Deus Esta graça Instrumentos Desta misericórdia Por gestos De generosidade E por palavras Que devolva Ao coração Das pessoas A alegria De viver Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido Tenha sido por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó virgem Das virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó mãe Do verbo encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão Amada irmã Com alegria Da irmida Da padroeira Do estado De Minas Gerais A senhora da piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanha E nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja E nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor